RENATO CORREI Juro eu não resisto e pretendo demais Eu sei que eu falo demais Mas eu não vou a limão de ficar contigo Ser ciúme eu não tenho certeza Mas tenho tentado fazer entender Que trabalhar não faz mal Você não é tão normal Você é sensacional Quando é preciso Você tem sempre uma desculpa perfeita Pra escalar De sair um dia eu ainda consiga Fazer de você o marido ideal E trabalhar não faz mal Você não é tão normal Você é sensacional Quando é preciso Você tem sempre uma desculpa perfeita Pra escapar Você tem sempre uma desculpa perfeita Pra escapar Você tem sempre uma desculpa perfeita Você tem sempre uma desculpa perfeita Não tem sempre um dia você tem sempre um dia